Música Foi chegando o verão, nunca me importou ação Essa magia colorida, são coisas a que eu dar Não demora, nunca me importou o verão, nunca me importou Pálpula se vai, virando senha Essa luta eu quero te ver Coração meu sobe Essa luta eu quero te ver Te entregar em seus filhos Música Te entregar em seu prazer Uma noite e meia desse amor Pálpula posto no mar Coração meu sobe Essa luta eu quero te ver Como eu ia ser Coração meu sobe Pálpula posto no mar É só me te caro de Deus É só me te caro de Deus Te caro de Deus Te caro de Deus Te caro de Deus Te caro de Deus